O que eu vou comentar aqui é uma série, em português é Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. É um documentário do Netflix em quatro partes sobre uma história real de uma menina, que é de Vancouver a menina, e foi pra Los Angeles num hotel, um hotel bem barra pesada lá numa região horrível de Los Angeles, e ela desapareceu. Do nada, ela só desapareceu. E antes de desaparecer, ela deixou um vídeo muito bizarro, um vídeo muito bizarro dela no elevador, fazendo gestos e coisas muito bizarras, que muita gente insinuou que era possessão demoníaca, outros insinuaram que ela estava fugindo de alguém, de um serial killer, então é muito mistério, porque é o vídeo mais bizarro que você vai ver na vida. É assustador, parece um filme de terror. E se você não sabe, você acha que é até mentira. Ah, é um vídeo de mentira, fizeram isso pra viralizar, mas não é real. E aí o que aconteceu? É spoiler. Não, não é spoiler porque isso é uma notícia, não vou contar o final. Mas ela realmente morreu. Depois de vários dias encontrar a menina morta. É spoiler onde? Talvez seja spoiler onde encontrar a menina morta, não vou falar. Mas ela realmente morreu. E aí a série de quatro episódios trata disso daí, né? Ela se sustenta pelo mistério. Primeiro, o mistério desse vídeo, ele desmiúsa o mistério desse vídeo. Segundo, o mistério do crime mesmo. E terceiro, ela revela o que aconteceu com o crime. Você vai saber o que aconteceu. Eu fiquei na dúvida, falei, pô, tô assistindo aí, será que no final vai acontecer, vai mostrar mesmo o que aconteceu? Mas revelou, né, o que que ia acontecer. O documentário se sustenta pelo mistério, né? Só que eu achei que ele tem muito clickbait, muita incheção de linguiça. Ele é longo demais, ele tem quatro episódios de uma hora cada. Então é como se fosse um longa de quatro horas. Então eu acho que ele poderia ser mais curto. Ele poderia ter sido um longa-metragem só. Ele não precisava ser uma série de quatro episódios. Ele entra em detalhes que talvez não necessitassem entrar. Mas em alguns detalhes são interessantes. Por exemplo, pessoas que resolveram investigar o crime por conta própria. Youtubers que têm canal e começaram a investigar por conta própria, cheio de teoria de conspiração, sem sentido, um monte de coisa absurda, que em até algum momento nos remete à escola base. Lembra da escola base? Que falaram daquela escola que era suspeita de... A palavra não posso falar aqui, mas de P-O-D-O-F, né? O pessoal sabe o que é. E acabaram com a escola, acabaram com a reputação das pessoas, os diretores dessa escola. E no final não era nada disso. Esse documentário passa um pouco por esse assunto também. De julgar e já é culpado. E pronto, o culpado é esse, apontar dedos. Remete muito a isso. É muito interessante nesse sentido também. E é uma história muito intrigante. Sonhei com isso. E porque é muito macabro. E é muito pesado. E a história vai ficando mais pesada à medida que passa. Entendeu? E vai te surpreendendo e vai te pegando. É interessantíssimo, né? Só que assim, eu não vou entregar aqui, mas o final, eu, pessoalmente, achei meio anticlimático. Vamos dizer. Porque ele constrói uma narrativa que acaba se desmoronando na revelação da coisa. Aquela narrativa que está construindo, que está... Não, mas agora. Nossa, mas agora piorou a situação. Nossa, mas agora é absurdo. Isso não pode... Não, não é real isso. Não é... E está construindo. Está construindo. Quando revela o que é mesmo, é um tanto quanto anticlimático. Mas é a verdade. A verdade, às vezes, não é tão impactante quanto a ficção que a gente constrói na nossa cabeça. De qualquer forma, sim. O resultado é, vale a pena assistir. Você quer saber o final, de repente, você não quer assistir inteiro? Você vai para o último episódio, já assiste o primeiro e depois já assiste o último, de repente. Entendeu? Os dois episódios do meio aí pode ser um pouco de iniciação de linguiça, que são interessantes, tem uma narrativa interessante, uma construção interessante, mas se quiser assistir o primeiro e o último, você já vai te revelar a história inteira. Não faz sentido ele ser tão comprido. Mas é muito bacana, recomendo. Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Céssio. É pesado, você tem que estar preparado, mas é interessantíssimo, te prende. Tchau, 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 tchau.